Fala pessoal do canal! Thiago Borges, Bob Proctor dublado. O Dr. Stephen Marmer é médico-psiquiatra e membro do Corpo Clínico da Faculdade de Medicina da UCLA, onde ganhou vários prêmios de ensino. Ele também trabalha em um consultório particular em Brentwood, Califórnia. Suas pesquisas acadêmicas apontam que a resiliência é fundamental para a saúde mental de seus pacientes, influenciando diretamente na qualidade de vida deles. A seguir, Marmer explica cinco estratégias para desenvolvermos resiliência. Espero que gostem do vídeo de hoje! Bom estudo! Caso você não tenha notado, a vida é difícil, complexa e imprevisível. Você não pode mudar isso. É a natureza das coisas. Mas você pode se preparar para a próxima surpresa indesejada. Como? Construindo resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar de decepções inevitáveis da vida, fracassos e dores. Deixe-me usar uma analogia aqui. Se os carros não tivessem amortecedores, todo passeio seria uma experiência dolorosa. O passeio pela vida sem amortecedores, isto é, resiliência, seria o mesmo. Então, sem construir resiliência, os seus próprios amortecedores internos, não é possível levar uma vida feliz e produtiva. Resiliência é o oposto de fragilidade. Ser frágil significa que quase tudo incomoda você. E se quase tudo incomoda você, você vai passar muito tempo com raiva e magoado. E se você passa muito tempo com raiva e magoado, você não será uma pessoa feliz. Não me refiro aqui a doenças graves, a morte de um ente querido ou qualquer evento trágico que cause grande impacto em sua vida. Nesses casos, as pessoas geralmente precisam de ajuda para se recuperar. Mas para a maioria de nós, essas situações são raras. Mas os deslizes e decepções da vida cotidiana não são. E para esses últimos, precisamos de resiliência. Então, como você desenvolve resiliência? Aqui estão algumas sugestões para você começar, extraídas dos meus 40 e tantos anos como psiquiatra. Primeiro, olhe para as coisas de outra perspectiva. Dê um passo atrás e avalie sua situação com o máximo de objetividade que você puder. Quão ruim é esse problema? Será que estou exagerando? Às vezes, meus pacientes acham que um evento infeliz é muito mais sério do que realmente é. Geralmente porque ele é amplificado ao trazer de volta algo doloroso da infância. Muitas vezes, ter essa nova perspectiva é tão simples quanto perguntar a si mesmo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Normalmente você descobrirá que a pior coisa não é tão ruim e nem sequer é provável de acontecer. Segundo, compare as coisas ruins não merecidas com as coisas boas não merecidas que aconteceram com você. Quando eu peço aos meus pacientes para fazerem isso, eles invariavelmente concluem que o bem não merecido em sua vida superem muito o mal não merecido. Eu diria que a proporção é de pelo menos 10 para 1. No meu caso, não merecia a incrível sorte dos meus avós terem se mudado para os Estados Unidos ou que a milagrosa penicilina já existia na minha infância quando eu estava doente. Eu poderia continuar e continuar. E você também. Em vista disso, talvez as coisas não estejam tão ruins assim. Na verdade, elas provavelmente estão muito bem. Em terceiro lugar, seja antifrágil. A vida bate em você de todas as direções. Saúde, relacionamentos pessoais, desafios de trabalho, problemas familiares. Para lidar com isso, você precisa construir a sua força mental. Quanto mais cedo na vida alguém inicia esse processo, melhor. É por isso que pais que mimam seus filhos e os protegem de todas as mágoas e fracassos não estão fazendo nenhum favor a eles. Nem as faculdades que disponibilizam aos alunos os chamados espaços seguros. Para ser antifrágil, você precisa se esforçar. Como você sabe do que é capaz se você não pratica? Eu era uma criança doente. Eu me via fisicamente frágil. Mas as exaustivas horas na faculdade de medicina e o tratamento de pacientes com doenças graves durante minha residência me mostraram que eu era muito mais forte do que eu pensava. Você provavelmente também tem mais força do que imagina. Descubra. Encontrar essa força lhe dará resiliência. Quarto. Seja o arquiteto do seu próprio destino. Embora existam muitas vezes na vida em que não podemos controlar as circunstâncias, existem muito poucas vezes em que não podemos controlar como nós reagimos a elas. O colunista vencedor do Prêmio Pulitzer, Charles Krautammer, nos dá um exemplo inspirador disso. Krautammer ficou tetraplégico durante a faculdade de medicina após um acidente de mergulho grotesco. Em vez de se afogar em auto-piedade, Krautammer decidiu terminar seus estudos médicos de sua cama de hospital. Ele conseguiu, e sem perder um único semestre. Quinto. Faça um inventário sincero da sua vida. Faça um esforço real para descobrir como você tem contribuído para o seu próprio sofrimento. Em outras palavras, quantas das lombadas da sua vida você mesmo criou? Isso ajudará você a ver que dentro de você existe a capacidade de mudar sua vida, assim como as circunstâncias externas. Você pode então evitar esses comportamentos que expõem você a falhas ou dificuldades. Concentre-se no seu poder, não no seu desamparo. E o maior poder que alguém tem é a capacidade de mudar. Você certamente pode ter momentos felizes sem resiliência, mas levar uma vida feliz é essencial. Eu sou o Dr. Stephen Marmer, psiquiatra da Faculdade de Medicina da UCLA para Prager University. Pessoal, um recado final. Se você quer fazer parte gratuitamente do meu canal do Telegram, clique no link que está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.